...executivo, no Congresso, os parlamentares estão se movimentando para fazer passar medidas que podem conserger o trabalho de investigadores e livrar políticos de crimes. Juliana, é um conjunto de medidas simultâneas. Há para as pessoas a demonstração de que teve tempo e energia para priorizar os assuntos pessoais do ministro. Então, é essa a questão que fica. No momento em que o governo pede à população sacrifícios a várias camadas da população, de várias maneiras, sacrifício em nome do bem comum, ele é flagrado se mobilizando totalmente para defender os interesses pessoais de um ministro. Então, por mais que o presidente tenha dito, segundo o relato do ex-ministro Calero, que a política tem dessas coisas, não dá. Não dá mais para ter essas coisas, não é? É como se as pessoas não tivessem entendido em que circunstâncias elas chegaram a esse governo. São essas coisas que a sociedade não quer na política. Exatamente essas coisas que a gente quer banir para andar. Eles estão querendo acabar com a medida, com as 10 medidas contra a corrupção justamente para poder fazer com que o país volte a se tornar, a pegar um caminho sem volta. Vocês fizeram. Tiraram a presidência Dilma para isso. Porra, falta colher para os brasileiros. Não. A gente precisa fazer alguma coisa. Vocês levaram a crise para o Brasil. Vamos arrebentar a porra toda, então. Vocês. Toda essa crise, a culpa é de vocês. O brasileiro não merece, o brasileiro não merece estar passando. O brasileiro não merece, também não merece vocês com esse tipo de mentalidade. Filho da puta, esses parlamentares. O brasileiro não pode ficar passivo a uma situação que está clara. Eles querem salvar o rabo deles. Muito bem. O que vai entrar em um pau desse tamanho. Muito bem. Agora entendeu, né? Por isso, Renan, que a Anália está correndo para aprovar. Agora vamos para a outra aqui. Eles estão se alinhando para colocar uma cláusula de anistia. Na verdade, essa cláusula de anistia não é só do caixa 2, tá? Pela redação, vai anistiar também a falsidade ideológica eleitoral e até mesmo o crime de lavagem de dinheiro. Então, é muito importante que sejamos atentos para o que está acontecendo. E eu gostaria de chamar a atenção dos senhores parlamentares para o momento delicado que o nosso país está atravessando. Põe uma mão na consciência. Vocês fizeram isso, Janaína. Quando tiraram a Dilma, a presidência da República, arrancaram dela a única mulher, a única pessoa. que era honesta. Respeitem o povo brasileiro, não façam isso. Vocês não deveriam fazer isso. Vocês colocaram crise. Vocês fizeram a crise. A cidade é o valor dos aluguéis contratados pelo deputado André Avedon. E aí O que é isso?